Barriga inchada, dor abdominal, pele amarelada. Isso pode ser gordura no fígado. Como curar gordura no fígado com remédio caseiro? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Então, continue assistindo para conhecer melhor os sintomas, o tratamento, e ainda aprender um chá poderoso para gordura no fígado. A esteartose hepática, mais conhecida como gordura no fígado, vem se tornando um problema cada vez mais frequente e conhecido pela população. É verdade que isso se deve, em parte, ao fato de mais médicos solicitarem ultrassonografias de abdômen e detectarem o problema. Outra razão que explica sua incidência cada vez mais comum é o aumento da obesidade na população. Ter pequenas quantidades de gordura no fígado é normal, mas o excesso pode se tornar um problema de saúde. A deposição de gordura no fígado, não relacionada ao álcool, pode ocorrer também devido a diabetes, gravidez, hepatites virais, ganho ou perda rápida de peso, uso de medicações como corticoides e cirurgias do aparelho digestivo. Apesar de assintomática e com tratamento baseado em mudança de hábitos alimentares e de vida, o problema de gordura no fígado pode evoluir para condições mais sérias e, portanto, deve ser acompanhado e tratado. Quando a gordura no fígado se desenvolve em alguém que bebe muito álcool, passa a ser chamada de doença hepática gordurosa alcoólica. Para quem não bebe muito álcool, é conhecida como doença hepática gordurosa não alcoólica. O fígado é uma glândula localizada no lado direito do abdômen que possui diversas funções, como desintoxicar o organismo, produzir colesterol, sintetizar proteínas e armazenar glicose. O órgão produz a bile, um composto que ajuda no processo de eliminação de toxinas e na digestão dos lipídios. Assim, a presença de um pouco de gordura no fígado é absolutamente normal. Mas quando o índice de infiltração ultrapassa 5% do seu volume, a situação começa a se complicar. Nos estágios iniciais de gordura no fígado, normalmente não são percebidos sinais ou sintomas. No entanto, à medida que a doença progride e há comprometimento do fígado, é possível que surjam alguns sintomas. Os sintomas mais clássicos do acúmulo de gordura no fígado são perda de apetite, cansaço excessivo, dor abdominal, especialmente na região superior direita, dor de cabeça constante, inchaço da barriga, coceira na pele, pele e olhos amarelados e fezes esbranquiçadas. Uma vez que nos graus mais leves da estiartose hepática não existem sintomas característicos, o diagnóstico normalmente acontece durante exames de rotina. O acúmulo de gordura no fígado geralmente não é uma situação grave, mas quando não é devidamente tratada, pode gerar perda de funcionamento das células do fígado e cirrose, podendo ser necessário fazer um transplante de fígado. Se não tratada ou controlada, a estiartose hepática pode gerar uma inflamação, também chamada de estiatoepatite, que leva à morte celular e um processo de fibrose. Com o passar dos anos, a condição pode progredir para cirrose hepática e também pode resultar em câncer de fígado. Em relação ao diagnóstico, a maioria das vezes, a estiartose é identificada de forma incidental em uma ultrassonografia de abdômen solicitada pelo médico num exame de rotina. Esse exame pode ser pedido quando o profissional identifica um ou mais fatores de risco. Para completar o diagnóstico, é importante conhecer o histórico do paciente, avaliar pressão arterial, peso, altura, o índice de massa corporal e circunferência abdominal. Além disso, devem ser pedidos exames laboratoriais para avaliar os níveis de colesterol, triglicérides, glicose, insulina, testioma que determina o grau de resistência à insulina, e enzimas hepáticas. Outros exames de imagem, como tomografia, ressonância magnética e elastografia hepática, que é um procedimento parecido com a ultrassonografia, podem ajudar a confirmar o diagnóstico. Em alguns casos, porém, a biópsia de fígado é necessária. Os exames ou a biópsia podem indicar a gravidade da estiartose, geralmente classificada em graus. O grau 1 ou leve, é quando há pequeno acúmulo de gordura. O grau 2 é quando há um acúmulo moderado de gordura no fígado. Já o grau 3 é quando ocorre grande acúmulo de gordura no fígado. O combate ao problema envolve prioritariamente mudanças no estilo de vida, com dieta saudável, e prática de atividade física, a fim de se controlar o excesso de peso, a resistência à insulina, os níveis de colesterol e triglicérides e a pressão arterial. O consumo de álcool deve ser evitado mesmo para quem essa não é a principal causa do problema, já que a bebida sobrecarrega o fígado e contribui para a obesidade. Embora emagrecer seja considerado o principal pilar do tratamento, é importante que a perda de peso seja gradual. O emagrecimento rápido pode agravar a estiartose porque, antes de ser queimada, a gordura armazenada no corpo também passa pelo fígado, é por isso que as cirurgias da obesidade são um fator de risco. Quando a doença é causada por medicamentos, é necessário avaliar custo-benefício e estudar a possibilidade de substituição. O uso de esteroides anabolizantes deve ser interrompido, e no caso de a estiartose ser associada a outras doenças, como hipotireoidismo ou ovário policístico, essas condições devem ser tratadas adequadamente. Não existe nenhum medicamento específico para a estiartose, porém alguns medicamentos costumam ser indicados pelos médicos para alguns pacientes. É o caso de drogas para o controle do colesterol e do diabetes, ou drogas para controle da obesidade. Para casos de cirrose avançada, que não respondem ao tratamento de controle, o transplante de fígado tem o potencial de aumentar a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes. Na cirrose alcoólica é necessária a abstinência alcoólica de pelo menos seis meses antes do procedimento. A alimentação de quem tem gordura no fígado deve ser orientada por médicos e nutricionistas, para levar em conta questões individuais, como o diabetes ou a hipertensão. Ao ser diagnosticado com gordura no fígado, o paciente precisa ter em mente que precisará evitar comer certos alimentos, como frituras, alimentos ricos em açúcar, embutidos, enlatados, como mortadela, salsicha, linguiça e outros, e também precisará evitar gordura animal, como leite, queijos amarelos e carne vermelha. O consumo de chás como uma ajuda no tratamento da gordura no fígado também é comum e recomendado. Dentre os alimentos recomendados para quem tem gordura no fígado, está o alho. O alho possui diversos benefícios para a saúde, e um deles é ajudar a renovar o fígado e diminuir o quadro de acúmulo de gordura no fígado. Os seus nutrientes são muito importantes para o sistema imunológico, em particular devido a substância alicina, que faz parte da composição deste alimento. Um dente de alho por dia pode ser um bom aliado para combater uma série de doenças, inclusive a gordura no fígado. O alho é amigo do fígado. Além de ter poder anti-inflamatório natural, ele favorece a digestão e ajuda na metabolização destes. O alho, de acordo com especialistas, também é recomendado por seu alto teor de alicina, o que ajuda a limpar o fígado. É possível fazer um chá de alho para ser consumido como um remédio caseiro aliado ao tratamento recomendado pelos médicos para gordura no fígado. O outro ingrediente desse chá para gordura no fígado é o limão. O limão estimula a liberação de enzimas digestivas desintoxicantes e facilita a eliminação das impurezas pelo organismo e a desintoxicar o fígado. Também é rico em vitamina C, importante para a síntese de glutationa. Por causa do seu poder antioxidante e anti-inflamatório, o limão, que é rico em vitamina C, também ajuda a curar a gordura no fígado. Quer conhecer a receita que vai te ajudar a curar gordura no fígado naturalmente? Aqui vai ela! Para fazer o chá de alho com limão para gordura no fígado, você vai precisar de 3 dentes de alho descascados e cortados ao meio, meia xícara de suco de limão, 3 xícaras de água e mel para adoçar. Para preparar, basta ferver a água com o alho, retirar do fogo e acrescentar o suco de limão e o mel, retirar o alho e servir a seguir. O alho possui um gosto forte, por isso, pode-se acrescentar ao preparo do chá, meia colher de chá de gengibre em pó ou 1 centímetro da raiz de gengibre. O gengibre pode potencializar o efeito do chá de alho, pois também ajuda a reduzir o colesterol ruim, no entanto, não deve ser consumido por pessoas que usam anticoagulantes. Você gostou de saber mais sobre a gordura no fígado? Achou a receita fácil? Deixa o seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares.